O rei dos responsáveis, tudo o que sou, de gratos louvores, transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei o amor de Deus. É exaltíssimo, relembrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei a Tua droga. Cantarei por todas as nossas meias, para sempre mar e o Senhor, que me per них pra todos. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens, pois sou eu, o Deus me amou. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens, pois sou eu, o Deus me amou. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens, pois sou eu, o Deus me amou. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens, pois sou eu, o Deus me amou. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens, pois sou eu, o Deus me amou. Te lembrarei a ti, ó Deus, o Deus me amou. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens, pois sou eu, o Deus me amou. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens, pois sou eu, o Deus me amou. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens. Toda a fé se leva a ti, voltando em todos os homens. E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus E o poder ao rei Jesus E o poder ao rei Jesus E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus, a rosa, a glória, a glória, a glória, a glória. Jesus, a rosa, a glória, a glória, a glória. Amém, Jesus Cantarei, contarei, tuas obras Ovo tuas mãos, ovo teus Comu'as�as, ovo teus Inerirá Comu'as, ovo teus Cantarei, contarei, tuas obras Sou eu, o Deus me amou Sou eu, o Deus me amou Sou eu, o Deus me amou Sou eu, o Deus me amou